então beleza galera mais um vídeo aqui de bate-papo para a gente tirar as dúvidas do pessoal aí que tá iniciando na carreira de programação e hoje aqui eu tô com o Joelson que também faz parte lá do meu treinamento em qual parte do treinamento você já tá Joelson então eu vou iniciar agora a parte de JSF de JSF você já passou pela parte de do JSP então toda parte de Java básico é porque quando eu completei o curso eu já vim de outros cursos então a parte de Java básico assim eu meio que dá uma pulada entendeu não é porque eu já já tenho essa meio que essa bagagem mas eu tô me organizando certinho para começar com JST e pegar algumas JSF né e pegar algumas coisas que pelo caminho não peguei Ah tá aí depois vem depois vem a parte de de Spring lá também Angular parte de segurança de banco de dados mas você mas você deu uma olhada naquela parte de Java básico lá você você domina bem aquela parte de orientação objeto de array de listas trabalhar com arquivo e o bom é que esse tipo você sente uma dificuldade nessa parte e você volta lá no módulo estuda aí depois volta para a parte anterior mas vamos lá galera o principal objetivo desse desse nosso bate-papo aqui o Joelson tinha preparado aqui uma uma lista de de dúvidas que são dúvidas assim bem bem interessantes eu achei bem legal a dúvida é as dúvidas principais assim que você tem é quais que são as dificuldades que você vai encontrar mesmo quando você for trabalhar né é isso para colocar em prática entendeu ver sim na prática funcionar integração de de API da manutenção em o código porque é tipo assim sempre que te faz um curso seja lá em qual plataforma for o seu também né que eu pego geralmente faço isso aqui ali vou no YouTube vou enfim várias fontes e é sempre você criando alguma coisa você que tem alguma coisa eu júnior não vou chegar na empresa criando nada eles não vão chegar assim dizer vou pegar aqui o cara inexperiente lá cria um aplicativo para mim eu acho difícil disso acontecer como então é tipo assim como tá da manutenção em um código como sabe eu tenho essas dúvidas é então você já viu que vai ser bem difícil né e você já sabe que vai ser assim você sabe que você vai colocar você vai se debruçar na mesa do trabalho vai chorar você já deve ter percebido isso né se não for com dificuldade muita dificuldade muita 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 é de chorar é de desanimar mesmo no começo tá porque você vai chegar e você vai receber tarefas de coisas que você não sabe nem por onde você começa você vai ter que bater cabeça e descobrir você vai ter que pesquisar no Google você vai ter que pesquisar com alguém que já tem um conhecimento maior você vai ter que pesquisar no código fonte do projeto que tá ali na sua frente e você vai ter que fazer a tarefa por exemplo no conteúdo que você domina da beleza você já sabe a parte do Java vamos supor que você chega lá na empresa tua primeira seu primeiro dia de trabalho eles vão te mostrar o projeto vão colocar você lá para configurar a máquina é bom te mostrar como é os processos rotinas lá pelo quarto dia de trabalho vão te passar por exemplo a primeira tarefa você nunca sabe se vai ser algo difícil ou não é porque a empresa tem a lista de tarefas para ser feita dentro do projeto é e existe às vezes uma filtragem de acordo com o nível do programador tá algumas empresas fazem isso por exemplo lá tem uma tarefa aqui essa tarefa aqui é por joel só que tá começando ainda é muito complexo vamos passar para outra pessoa vamos começar a passar umas tarefas mais básicas para o joel só algumas empresas fazem isso mas outras não outras não quer nem saber o que é a maioria eles colocam tarefa para você a lista de tarefas normalmente tem um sistema ali com a lista de tarefas que você vai pegando com a descrição passo a passo às vezes tem a reunião de de planejamento das tarefas também e você vai pegar ali e você vai ter que olhar no projeto por onde começa você vai rodar o projeto você vai ver as telas vai conhecer o projeto e vamos supor que você recebe ali uma uma tarefinha ali de a de fazer um uma exportação de de json para arquivo no caso você tá começando agora você tá tem um projeto grande ali é as primeiras tarefas sua cara você tem que descobrir ou vai estar escrito na tarefa ou você vai ter que conversar com alguém durante a reunião para ver qual que vai ser a tela do sistema que vai ter que fazer essa exportação aí cara aí é com você o código programador que vai ter que descobrir o local correto de fazer isso aí você vai ter que entender o código escrito por outras pessoas você vai ter que entender o banco de dados você vai bater cabeça ali durante horas às vezes um dia dois dias depende do tamanho da tarefa você vai bater cabeça ali você vai ter que entender o código para depois escrever o seu lá no meio para dar essa manutenção e o que você não sabe você vai aprender ali na hora na marra bom e por exemplo a escrever escrever o texto no arquivo você não sabe cara vai para o google e vai para o google ali pega ali você tá aqui trabalhando na ideia já em um segundo você vai ali para o google pesquisa ali é escrever texto no arquivo aí você vai vendo exemplo você vai ver a documentação você vai ver tutorial você vai ver vídeo vai ver exemplo de código e você vai testando no projeto e até você aprender a aprender e fazer o negócio funcionar e é assim que funciona é parecido como é com estudo né quando eu explica tudo bonitinho mas aí eu vou lá e faço e aí eu quero fazer uma coisa diferente e não faço ideia do que fazer eu tenho que buscar você vai buscar como se eu tiver tempo de estudar você vai buscar conhecimento toda tarefa é um conhecimento novo tudo que você vai fazer todo dia é um conhecimento novo todo dia você vai pegar código de outra pessoa você vai demorar horas para entender você vai ter que debugar o código para entender o fluxo você vai ter que entender o banco de dados tem coisas que você demora dias para entender depende do tamanho do projeto tá você vai passar por erros a todo momento você vai travar você vai chegar em determinado ponto da tarefa que você vai ver que o negócio é muito maior vai ter que parar vai ter que fazer reunião tá e mas assim quando você cara ó não sei se você viu os vídeos que eu postei ali durante a semana quando eu comecei como júnior cara a gente passava 5 6 horas por dia lá no google lá pesquisando para poder entender e aprender as coisas para poder fazer no projeto e com relação a prazo a prazo cara prazo mas assim aí depende ou quando você já tem experiência já tem experiência ou você consegue quando você tem experiência e conhece o projeto já tá um bom tempo no projeto você sabe dizer prazo você sabe falar ó isso eu faço em um dia isso eu faço em dois dias isso eu faço em uma hora você consegue dizer quando você tá iniciando você não sabe você não sabe dizer quanto tempo você vai demorar uma tarefa você não sabe o que tem que fazer tá aí normalmente na equipe sempre tem alguém mais experiente que daí ele ele fala ele fala que vai assim por exemplo coloca uma hora duas horas pra você tentar fazer ou então outra tarefa que é mais complexa demora um dia tá tem geralmente tem o sênior pra te ajudar pra te dar algumas dicas até você ir ganhando experiência nessa parte ó por exemplo eu vou pegar aqui o meu deixa eu abrir aqui a minha não sei se você vai conseguir ver pelo celular mas depois você pode assistir a a gravação eu vou tentar compartilhar aqui a minha tela com você você tá conseguindo ver a vai demorar um pouquinho para parecer você tá conseguindo ver a minha tela eu tô vendo a tela o eclipse aqui tá então beleza ó vamos lá é esse foi o que antes de ontem eu tinha que fazer uma geração de de arquivo em json para fazer uma exportação de de módulo do meu curso tá então beleza então lá no módulo controller que é da da minha tela o que eu fiz só só vou mostrar aqui o que que eu fiz pra você entender se eu pegar aqui a minha ea d no caso vou aqui pegar os o curso pegar aqui módulo vamos supor que você tá recebendo essa tarefa aqui pra fazer esse 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 projeto tá qual que é o requisito vamos lá foi passado pra você que você tinha que selecionar os módulos que que quer gerar o json e daí teria que ter um botão de exportação ia gerar é módulos e o nome das aulas em um json tá então vamos lá então você teria que você teria que criar aqui os checkbox com javascript você ia identificar qual os checkbox é estão marcados tá aí você ia criar um botão para exportar para json exportou para json isso daqui seria o resultado final da sua tarefa tá exportando em um arquivo tá isso daqui seria a tua tarefa agora como fazer na tarefa vai estar escrito lá na na tela de módulo você vai identificar os módulos que serão marcados e vai ter um botãozinho de exportação então você já faria os checkbox então você ia lá na tela de módulo então já você ia seguir esse passo aqui ó lá na tela de módulo na tela do html tá como eu estou com o sistema de gravação rodando vai dar umas travadas aqui então na tela de módulo o que você ia fazer no caso aí já entra conhecimento de javascript de html de ajax e da parte do do java aí vai entrar a parte de conhecimento trabalhar com arquivos bastante lógica de programação consulta ao banco de dados e a parte de http web você pode ver que já tem bastante coisa aí que você já teria que pesquisar tá mas a tua tarefa seria o que? você teria que colocar o que? o checkbox na tela tá o checkbox aqui então daí é diferente depende se é time leaf angular jcf tá vai ser tipo diferente vamos ver aqui onde eu coloquei vamos achar aqui o local atualiza a ordenação vamos achar aqui o o local aqui onde eu coloquei vai ser um check você pode usar bastante pra você se achar no código a ferramenta aqui do do eclipse vamos achar aqui type check nem eu não tô me achando aqui agora tô escrevendo errado aqui ó tá aqui ó tá aqui no meio tá então você colocar aqui ó um checkbox o valor dele é o código do módulo que tá selecionado tá e daí a partir daqui ele ia imprimir aqui na tela você ia marcar né e daí com o javascript você ia pegar o que tá selecionado daí entra aquela parte aqui da função que eu fiz ó exportar para json você colocaria o botãozinho aqui embaixo exportar para json tá e daí você ia pegar aqui com o javascript mesmo você ia pegar o código dos módulos selecionado tá e fazer a requisição esse realizar cópia aqui ó e fazer a requisição ajax tá lá pro meu copia módulos para treinamento ia passar os parâmetros você sabe fazer essa parte aqui de ajax não ainda não tá então isso daí você já ia aprender na marra já você já ia ter que pesquisar então você pode ver que todo dia é um aprendizado na vida de programador principalmente pra quem tá começando e daí aqui ó você teria o que? a url tá tá e aonde que tá feita essa url no caso você iria criar você ia criar um endpoint tá então eu criei aqui na parte de módulo você cria lá um endpoint você trabalhou com o spring já? já com é fazendo o crude com o rest isso então o que acontece basicamente isso aqui ó a gente passa lá um um endpoint ó aqui a gente tá anota pra pegar a requisição que vem por ajax ó aqui eu tô pegando os códigos de certificado os parâmetros tá necessário pra poder fazer a consulta o array de de módulos tá e aqui qual que é a a ideia? eu tô pegando aqui o código do curso da Hotmart que é o código que tá na do curso que eu tô trabalhando na tela porque eu preciso dele e os certificados que eu vou copiar certo? e os módulos então eu tenho aqui o array de módulo que são os que eu selecionei aqui na tela tá essa lógica isso você ia descobrir trabalhando você ia bater cabeça aqui você ia ver o que é preciso pra copiar os módulos você ia ver daí que você precisa do curso precisa do certificado precisa de todos os o nome do da descrição do módulo precisa de uma ordenação isso isso é durante o o teu trabalho você ia descobrir tudo isso você tua primeira tarefa em júnior você ia começar entender o projeto é difícil? claro que é difícil ainda mais pra quem tá começando ainda mais se você pega um projeto ali que já tá em andamento um projeto que tem anos de desenvolvimento tá mas basicamente o que é isso daqui? a pessoa que sabe fazer um crude que sabe fazer um relatório já tem conhecimento pra fazer essa parte aqui por exemplo de consultar os objetos de fazer um for instanciar o objeto e gravar tá então o que eu preciso aqui ó o que eu tô trazendo de parâmetro aqui eu tô trazendo um código do certificado tá porque esses módulos são amarrados a um certificado então tô trazendo lá da tela tô trazendo o curso e tô trazendo o array aqui de módulos que eu selecionei na tela tá e qual que é a lógica dentro aqui do meu da minha EAD pra cada módulo que eu selecionei aqui na tela pra cada módulo tá tô fazendo um for aí pra cada módulo como eu tô copiando eu tô o que? carregando esse módulo do banco de dados criando um outro módulo pra poder fazer essa cópia passando os parâmetros que eu preciso tá e salvando salvou beleza aí pra cada módulo eu também quero copiar as videoaulas então dentro do módulo vai ter as videoaulas então eu crio outras videoaulas e salvo no banco pra esse novo módulo meu e pra cada videoaula eu tenho links extras ainda daí eu crio novas e salvo no banco de dados e daí tem perguntas eu quero copiar as perguntas que já foram feitas pra essas aulas no caso tá aí aqui eu tô pesquisando as perguntas pra esse curso e pra essa essa aula aqui dentro aqui da videoaula tá então eu tô copiando as perguntas dessas aulas que é do módulo que eu tô copiando aí você só instancia e vai salvando pronto tá feita a tarefa tá e depois tem a parte aqui de tipo exportar o JSON também tá então eu tenho duas tarefas aqui tipo eu tô copiando e exportando aqui pra JSON a parte de exportar pra JSON aqui é basicamente o que eu crio os objetos coloco em um objeto com os dados do JSON gravo no arquivo e jogo pra resposta pra fazer download você iria saber fazer isso não você iria saber tipo se virando ali na hora você iria descobrir como fazer você iria ver exemplos de código no projeto que já existe você iria pedir auxílio pra um sênior você iria pesquisar no google tá deixa eu interromper aqui você entendeu que é um aprendizado a todo minuto quando você vai trabalhar dentro de um projeto entendi umas coisas que você mostrou ali também que é basicamente coisas que a gente estuda aqui fazer uma busca dos dados no banco de dados fazer um for it né que é para cada uma daquelas coisas colocar uma condição é porque tipo quando eu vou ver do meu lado aqui como estudante quando a gente estuda aqui tipo assim eu boto aqui uma SQL entendeu faço integração com Java e vou brincando ali com alguns dados que eu vou criando e tal mas tipo quando eu vou imaginar o que é que eu vou fazer numa empresa porque ainda não tive essa experiência então fica meio embaçado e você falando assim meio que clareia as minhas ideias entendeu do que esperar do que vai acontecer daqui pra frente entendeu eu conseguindo minha primeira vaga e começando nessa área passando de estudante pra um profissional entendeu porque essa visão fica meio embaçada na cabeça do aluno no caso eu sou assim entendeu é porque assim no caso você tem que ter uma base tá o que é uma base é saber arquitetura banco de dados saber fazer um CRUD saber fazer um relatório saber fazer algumas coisas tá isso é a base a partir daí você só vai ter conhecimento mesmo se você trabalhar num projeto mas assusta cara claro que assusta eu tenho colocado bastante currículos o cara pede muita coisa eu fico assim será que eu vou conseguir entrar mesmo nessa área é tipo coisa que esse pessoal pede não, mas é assim mesmo por exemplo vou te mostrar uma coisa aqui tá vamos lá ó por exemplo você tá vendo minha tela aí tá meio escuro eu tô vendo só a parte branca dela lá a parte de cima do bar deixa eu ver aqui melhorou? não agora tá parecendo um monte de de cópia nossa em sua tela será que eu copiei a a janela errada deixa eu ver uma janela você tá vendo o eclipse aqui? não tá parecendo várias cópias nossas na tela vamos ver deixa eu tirar e agora? ainda não mudou não não? que estranho tentando compartilhar aqui ah tá e agora? agora eu tô vendo agora tá vendo? tá agora tá bom né ó o que acontece ó por exemplo cara imagina só ó eu tenho um controller aqui ó por exemplo controller da da plataforma só da parte da EAD ó aqui por exemplo cara tem 2700 linhas aqui dentro tá então cara você vai se deparar com um código assim pra pior código maiores mais complexos tá sei lá deve ter mais de 100 métodos aqui tá é projeto assim que você vai pegar você vai dar manutenção você vai ter que parar você vai ter que ver por onde que você vai ter que começar analisar analisar bem a tarefa entender o fluxo dos dados o que que o projeto tá fazendo tá e pra dar manutenção dar manutenção corrigir fazer novas funcionalidades e é assim que você vai aprendendo tá por exemplo no exemplo que eu dei anteriormente lá você fazer você fazer uma cópia de módulos e uma exportação pra Jason lá por exemplo cara você só aprende desse jeito fazendo coisas que você não sabe então você vai receber tarefas sobre coisas que você não sabe e você vai aprender na hora aprender na hora e fazer no projeto isso é normal isso é o dia a dia do programador é assim então essa daqui é a parte do back-end toda a parte aqui do back-end só da parte de estudo né e tem o que o front-end o front-end tá o front-end aqui também o front-end daí tem o que mais duas mil e quinhentas linhas HTML JavaScript tá time leaf jcurve no meio ó bastante JavaScript ó na tela bastante JavaScript aqui pra cima do JavaScript tem bastante HTML aqui pra cima aqui ó bastante HTML CSS no meio Ajax no meio time leaf tá então assim ó isso aqui cara é só trabalhando em um projeto que você vai pegar código assim você vai ter que entender você vai bater cabeça aí você vai começar a aprender e fazer as tarefinhas tá no começo você demora mesmo você fica empacado lá você fica travado até você entender saber o que que tá fazendo aprender mexendo no projeto pesquisar no Google pedir ajuda pra alguém que é mais experiente mas no começo vai ser assim a sua sua profissão extremamente difícil complexo e ainda mais eu acho muito mais fácil você quando tá começando você começar em um projeto grande porque já tem código pra você pegar como exemplo tá do que você do que você fazer um projeto novo porque se você é júnior e tem que fazer um projeto novo cara eu acho muito mais complexo porque não tem código pra você se basear entendeu não tem projeto não tem assim é uma funcionalidade dentro do sistema pra você se basear tá deixa eu deixa eu colocar aqui na tela pra eu ver você tá isso dali cara isso daí tipo o que eu te mostrei é 1% da minha EAD já faz 2 anos que eu tô desenvolvendo ela então já tem já tem 2 anos de desenvolvimento então ela tá ela tá gigante é muita coisa tá agora você pega aí projetos por exemplo de 10 anos que estão sendo feitos tá durante você vai pegar projeto assim e são os projetos que dão alto salário esses projetos aí que esses salários aí que você vê de 8 mil 9 mil 15 mil reais 18 mil reais você acha que é projeto pequeno isso é projeto de 10 15 anos que estão sendo feitos altamente complexo é por isso que tem altos salários e alta demanda e exigência ó dificilmente você vai ser contratado muito raramente assim você vai ser contratado mesmo pra fazer um projeto novo do zero porque cara 80% 80% 90% das vagas tá são pra projetos que já estão rodando projeto que já tá no mercado projeto que dá dinheiro tá e eles precisam o que? de programador pra dar manutenção e fazer novas funcionalidades dificilmente dificilmente talvez você for contratado por uma startup o que é muito difícil ainda dificilmente você vai entrar em um projeto tipo totalmente zero novo pra você fazer a maioria dos projetos é pra dar manutenção e outra coisa projeto novo pra ser feito também geralmente quem pega é a galera mais sênior a galera que já sabe o que tem que ser feito né geralmente quem tá começando é colocado dentro da das equipes de desenvolvimento pra aprender junto com os sêniors pra começar a auxiliar a galera que é sênior e daí o júnior ele vai aprendendo vai aprendendo ali no dia a dia tá e esse medo mesmo tipo é totalmente normal mas você só aprende assim trabalhando é por isso que é aquela coisa é experiência de trabalho de mercado né vamos supor que eu contrate você pra me ajudar aqui na IAD eu contrato você e tal pronto vou jogar esse projeto aqui na tua mão vou te dar as tarefas e tipo se vira não tem assim ninguém ninguém vai pegar esse projeto colocar num pendrive conectar ele na tua orelha aqui e passar todo o conhecimento não tem como não tem é você ali pegar o projeto ler linha por linha debulgar entender bater cabeça chorar pesquisar chorar pesquisar e é assim que você vai aprender é assim que você vai aprender eu gostei essa parte que você mostrou tipo assim quando você mostrou ali o back-end basicamente eu como é que se diz trabalhar em projetos grandes assim pelo que eu vi se for para dar manutenção como você está falando assim ou acha que vai ser super empolgante o que me assusta é prazo questão de prazo porque aí eu já não sei porque por exemplo por exemplo você mostrou ali o projeto ou dá para ver muita coisa aí é coisa que eu já estou vendo aqui é um tempo então é empolgante dá para ir lendo o que eu já entendo e aí ir pontuando deixando de lado o que eu ainda não sei e ir pesquisando para entender o que é cada coisa tipo assim já dá para eu ler partes do código já saber se aqui está fazendo isso, isso, isso isso e isso e aí que eu nem sei para que serve isso aqui não sei se é interface se é classe aí eu vou anotar aqui vou anotar vou anotar e aí eu vou pesquisar basicamente foi isso que passou pela minha cabeça quando eu estava olhando ali e também estava vendo a parte do front-end tem muita coisa ali que é tipo style, que é CSS que está junto em uma página só aí fica gigantesco aí no caso ali que tinha e eu vou te mostrar por exemplo vou mostrar aqui para você compartilhar aqui você está vendo aí meu eclipse sim então por exemplo vamos lá a estrutura dela controller eu te mostrei só um controller que é isso daqui a plataforma plataforma aula controle é só um então um monte a parte de chat integração com chat parte de modelo tabela no banco de dados os bins os DTO aqui é integração peraí essa tela aqui com oitocentas e tantas linhas de código é só um controller? é só um controller esse aqui não o controller aqui está com 2700 2700 é só um só né o da administração por exemplo o da administração é repartido né dividido parte do aluno do aluno do aluno é bem grande também do aluno do aluno também bem grande por exemplo se passar uma tarefa tem um mapa? mapa? não dificilmente vai ter tá dificilmente a documentação segue o que realmente está no código tá você vai ter que se encontrar no código geralmente você começa pela tela eu vou ter que mexer? você vai ter que procurar onde que é entender tudo que está sendo executado a hora que clica lá no botãozinho lá na tela é você que vai ter que pesquisar no projeto entender debugar se for necessário você vai pegar ali uma folha de sulfite e desenhar todo o fluxo pra você entender tá o projeto cara repositor repositórios é aqui são a parte tarefa automatizada parte de segurança ó parte de serviço então imagina você pegar um projeto desse daqui pra maior ainda parte de integração aqui a parte de boleto bancário tá então imagina você ah daí tem as telas né vamos lá resources static template administração olha o tanto de tela layout a plataforma aí está em MVC esse daqui é um MVC mas tem REST no meio tá tem a parte de administração é MVC mas a que nem um controller um controller é eu uso parte deles pra MVC outra parte para REST a parte lá da da EAD onde o aluno estuda ele era MVC daí eu converti ele totalmente para REST tá essa conversão ele ele se deu quando eu peguei toda essa parte aqui da aula parte aqui da aula eu comecei as regras que eram feitas em MVC eu passei tudo para Javascript aqui ó todas as regras de negócio que eu tive que desenvolver na tela em Javascript ó tudo isso daqui Javascript é Javascript puro daí tá com um pouco de jQuery e me explica uma coisa e como é que vai para um projeto que tem MVC e REST tudo junto tipo o controlador o controlador MVC e o controlador REST eles trabalham de maneira diferente né o controller do 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 MVC ele você faz o controlador com um caminho para a parte para a pastinha que você tem o HTML que é para ele carregar aquele HTML ali é e daí depende o REST não faz isso como é que faz então para fazer as duas coisas junto num projeto só é só requisição e retorno por exemplo a plataforma aqui a hora que a pessoa acessa a plataforma aqui ela ele vai cair nesse endpoint aqui da da aula tá aqui é um MVC tá aqui está na parte de MVC então daí eu vou dar o retorno o retorno que é com time lift no MVC aqui no Spring a gente usa o modem envio né onde a gente pega esse objeto aqui ó a gente vai passando os dados para o modem envio vai passando os dados tudo que é preciso a gente vai passando para ele aí no final a gente retorna a gente retorna o modem envio que ele vai retornar para a tela tá MVC a partir daí a tela onde o aluno estuda não recarrega mais ele só funciona a parte do MVC na hora de abrir depois entra em campo as funcionalidades de RASH o RASH daí vamos pegar aqui um exemplo aqui na aula por exemplo a hora que você clica lá marcar aula concluída sabe quando você clica lá no marcar aula concluída sim então o botãozinho vou disparar um AJAX daí marcar aula concluída pego o código da aula aí faço um post lá para o meu marcar aula concluída vamos pesquisar aqui onde que está esse marcar aula concluída vou pesquisar esse esse marcar aula concluída em um arquivo Java vamos ver aqui está aqui vamos lá vamos procurar aqui a anotação marcar aula concluída está aqui então está aqui aqui já é um endpoint RASH que usa o AJAX na mesma tela no mesmo controle até plataforma a diferença é o que? é o recebimento de parâmetro é a interceptação da requisição recebimento de parâmetro tá quando trabalha com com o RASH você normalmente a gente recebe as respostas por parâmetro aqui que são anotados com request parâmetro e a resposta vai para o retorno do AJAX tá e a resposta daí não é mais um modem envio que nem no MVC a resposta vai ser um JSON tá no caso aqui no final eu estou retornando um JSON com os dados que eu preciso preencher na tela tá então daí você aqui dentro ó vamos lá deixa eu achar aqui o aqui o marcar aula concluída ó pegou a resposta da requisição do endpoint né deu aqui a resposta processou todo esse marcar aula concluída processou tudo minha regra de negócio aí retornou o JSON com os dados esse JSON ele vem aqui no response aí eu tenho que pegar os campos marcar na tela como concluída aqui eu coloco quantas aulas estão concluídas e vou escrevendo toda a regra de negócio daí ó atualizando aqueles checkbox na tela e se a pessoa ó se o certificado for liberado eu faço o alerta aqui tá então quando o MVC ele recarrega a tela inteira processa e retorna já o REST ele funciona aqui com com Ajax tá com JavaScript com Ajax ou com Angular ou com Jcarry então ele manda os parâmetros lá pro endpoint o endpoint recebe processa toda a regra de negócio faz o que for para fazer dentro do banco de dados no projeto e retorna o JSON com os dados aí é esses dados vem na resposta daí você preenche os dados na tela dá um alerta esconde tela abre tela faz o que quiser tá na mesma aí no caso o MVC o MVC funcionaria como uma navegação de endpoint e o REST e o REST funcionaria como funções internas é isso? é aqui eu tô fazendo assim quando a pessoa abre aqui a IAD vamos deixa eu logar aqui é curso essa parte aqui ela tá toda em MVC que ela é mais fácil agora quando eu vou pra tela de estudo aqui eu tô usando o MVC só pra tipo pra recarregar aqui os dados iniciais e depois depois é tudo a JAX tá que nem o que eu te mostrei aqui ó essa função aqui ó marcar desmarcar aula concluída certificado foi liberado tá marcar desmarcar aula concluída tá essa parte aqui também ó tudo a JAX a parte do suporte aqui tudo a JAX daí pra não ter que recarregar a tela tá aqui ó tudo a JAX tá tudo a JAX daí pra trabalhar com endpoint hash pode ver que essa tela aqui ela não recarrega mais em em nenhum ponto ela só recarrega por exemplo o vídeo aqui ele troca o vídeo mas é tudo por a JAX tudo por a JAX quando você clica aqui no suporte tá ele dispara a JAX pra consultar se tem pergunta ou não aqui também ó a hora que eu clico aqui ele vai recarregar por a JAX vai lá no endpoint o spring vai interceptar vai carregar os extras em download com o javascript eu monto aqui na tela as anotações aqui também ó vou fazer aqui uma anotação ó tá ó salvou e recarregou aqui tudo com o javascript e a JAX utilizando o REST pra não ter que recarregar a tela inteira tá no começo quando eu fiz era era todo MVC então daí tava bem chatinho essa parte que dá EAD aí depois eu passei tudo pra pra REST tá pra eu ter mais velocidade mais facilidade melhor experiência do aluno pra estudar e também pra eu não precisar recarregar a tela inteira no caso eu vou salvar aqui ó a única coisa que eu faço é recarregar a tabela aqui no meio com o javascript tá então são formas de programar diferente também deixa eu colocar a nossa aí no caso dá respostas mais rápidas é mais é mais rápido porque não precisa recarregar a tela inteira tá mas essa resposta é rápida se você programar o back-end pra ser rápido não adianta você startar lá por exemplo vai marcar a aula vai marcar a aula se você erra no código faz lá alguma coisa errada e carrega dois mil registros vai ficar lento igual não entendeu aí é o programador que tem que programar o código pra ser rápido você tem que saber o que que tá fazendo você vai errar vai aí depois tem que corrigir então pra trabalhar com o REST API eu tenho que pegar AJAX e javascript como próximo passo dos meus estudos é no caso aquele aquele modulozinho lá do do Spring Boot onde foi feito o CRUD com o javascript porque lá é inteiro com AJAX é a mesma ideia que eu que é feita a minha EAD a parte de estudo é aquilo lá exatamente aquilo lá né pega os dados da tela manda pro AJAX vai pro Endpoint lá no Java no Spring lá você faz o que é pra ser feito faz toda a regra e faz um e dá um retorno pro AJAX tá daí não tem esse módulo aí já você ensina tudo isso né nesse módulo o aonde é ensina isso você fez ele não pô o curso é inenso cara você clica em cada coisinha ali aonde você vai aprender isso de forma bem mais avançada tem o módulo só de API com Spring Boot tem umas 100 aulas mais ou menos e depois tem o módulo de Angular onde é feito Angular 8 né é Angular 8 pra Angular 9 muda muita coisa? cara os alunos que fizeram tipo não mudou nenhuma linha muda outras coisas que dificilmente às vezes a gente vai usar num projeto tá são atualizações assim pra coisas que são mais específicas mas assim pra fazer um projeto muda às vezes uma linha às vezes tá igual tipo como se fosse o Java tipo sai uma atualização dele mas é o que? atualização o que que é? é melhoria de alguma coisa que a gente nem sabe tá por trás ali você tem que olhar na documentação pra você ficar sabendo o que que foi alterado ou mudado ou seja pra mim que tá começando tanto faz tanto faz tanto faz independente tanto faz você tem que saber fazer um projeto e e o que você não sabe você vai aprender ali no dia a dia igual assim igual eu tô te mostrando aqui você vai pegar um projeto que dá EAD por exemplo ah eu te contrato tipo te passo as tarefas e daí se vira é assim é por isso que as empresas é pedem pessoas com experiência ou com experiência ou que saibam construir um projeto um projeto funcional nem que seja básico por quê? ó eu tenho aqui meu colega ele é recrutador de programadores cara às vezes ele tem que entrevistar umas 30 pessoas pra escolher uma pra mandar pra empresa por quê? as pessoas se formam na faculdade ou então diz que estão estudando programação mas elas não sabem nem fazer um cadastro né? e as empresas elas não podem tipo ficar ali ensinando uma pessoa e pagando um salário alto pra ela entendeu? por isso que por isso que quem tá entrando no mercado de trabalho tem que saber pelo menos fazer os projetos que eu mostro no curso tipo fazer gráfico fazer um relatório saber fazer paginação saber fazer uma arquitetura sabe? esse tipo de coisa não sei se você acompanha bem lá o grupo do Telegram é nessas últimas semanas você viu o tanto de aluno lá que que postou dizendo que conseguiu um trabalho por causa do curso? eu tô meio atrasado nas mensagens é é porque tem muita coisa lá é muita mensagem atras precisa ficar dois dias sem olhar é muita mensagem brincando é é complicado então acompanha porque assim cara o que que a pessoa espera de você? o que que a empresa espera de você? que pelo menos você saiba fazer um projeto com gráfico e relatório e saiba SQL a partir daí você consegue ter assim um caminho a seguir dentro de um projeto você tem já você já sabe fazer um cadastrinho básico aí você vai poder pegar um projeto pra iniciar o teu trabalho né agora agora por exemplo se você não sabe nem fazer um crude cara você vai pegar um projeto o que que você vai você vai se virar você não vai entender nada do projeto é mas tipo assim é quando fala assim ah é fazer só um crude vai fazer só um projetinho vai lá vai lá ver não é só fazer o projetinho tem um bocado de lógica por trás disso aí tem e aí vai ver aquele negócio de as validações é busca paginada DTOs que eu tô vendo tudo isso entendeu ou me bati com um negócio de eu vir aqui por outras fontes também né como eu disse a vocês tudo seu curso YouTube e por aí vai ou que você pode criar seus seus próprios seus próprios como é que suas próprias annotations é que quando você olha assim caralho eu tenho que aprender a fazer isso é muita coisa aí por exemplo envio de e-mail como é que fala coisa de autenticação de CPF CNPJ quando vai para essa parte dessas autenticações e outras coisas meio que complica que tipo assim a autenticação assim de tipo assim é um bocado de coisa básica mas que quando vai juntando tudo meu amigo o cadastrinho cadastrozinho não é tãozinho assim não ó eu comecei a montar tipo a minha EAD ela começou só com uma telinha onde o aluno informava o e-mail e mostrava o certificado só isso começou aí e virou um monstro os projetos nascem assim às vezes nasce com uma ideia tipo no começo era só para o aluno imprimir o certificado porque eu usava a EAD da Hotmart lá então eu fiz o projetinho inicialmente só para para o aluno imprimir o certificado e depois de dois anos está um produto imenso está um projeto imenso virou uma própria EAD toda customizada se você viu tantas coisas que tem por trás ali já tá e os projetos nascem assim nascem de uma ideia para solucionar uma um problema e o projeto começa a crescer o projeto começa a crescer começa a crescer começa a crescer cara tem projetos eu trabalhei em projetos a minha EAD ela tem umas umas 40 tabelas no banco de dados tipo é super pequeno eu trabalhei em projetos que tinham 1500 tabelas dentro do banco de dados então como que é você tipo chegar na empresa e pegar um projeto com 1500 tabelas no banco de dados tinha mais de uma unidade relacional relacional é relacional tá o por isso que eu trabalho com o post nas empresas eu sempre usei o post pega lá tipo mais de 5 6 mil classes Java dentro do projeto para você se virar aí que você vai adquirir toda aquela experiência de você saber lidar com código grande saber debugar o código saber se virar saber os atalhos mas assim tudo com o tempo é assustador? é mas com o tempo de trabalho você vai adquirindo daí a experiência sabendo se virar no código e vai aprendendo imagina só eu não sabia nada você tem que você tem que parar e pensar assim eu 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 não sabia nada tá eu fui aprendendo com o tempo trabalhando tipo eu já estou há 14 anos então imagina só você está começando agora mas eu já estou há 14 anos por isso que tem coisa que para mim é fácil para você é super difícil porque eu já estou há 14 anos na tua frente você tem que pensar assim você está começando agora realmente é assustador mas assim tudo que você está passando eu passei certo? eu também não sabia nada tanto que se você jogar meu nome no Google você vai achar eu assim em em fóruns de Java há 10 anos atrás pedindo ajuda às vezes tem de vez em quando às vezes até eu me acho cara no fórum do Guji por exemplo do Guji tem lá tipo tem coisas minhas lá de 13 anos atrás tem perguntas lá feitas por mim lá porque eu já fui o iniciante eu já tipo eu já passei por nossa por cada coisa que meu Deus do céu entendeu? aí todo esse conhecimento por isso que depois de todo esse conhecimento eu pude criar a minha EAD porque eu já tenho conhecimento tá e o que tem o que tem no meu curso e o que tem na minha EAD não é não é nem 10% de tudo que eu sei entendeu? tanta coisa que eu sei porque eu já tô 14 anos imagina só o que é 14 anos é muita coisa uma baita biblioteca é imagina o tanto de código que a gente já teve que fazer o tanto de coisa que a gente teve que manipular em projetos grandes tá deixa eu ver aqui eu tenho que ficar de olho aqui no no Google Match porque ele dá um alerta aqui ele tem a duração de uma hora mas se ele se ele encerrar sozinho a gente abre uma outra videoconferência deixa eu ver aqui vamos ver o que a gente já conversou aqui das tuas perguntas que você queria saber é então em quanto tempo estudante de desenvolvimento o quanto que um estudante de desenvolvimento tem que aprender pra estar apto a vagas tá então no caso o que eu falo isso até tipo o módulo 23 ali do do meu treinamento já pode enviar currículo cara já pode enviar currículo tem casos de aluno lá que começaram do zero e tipo com 5 6 meses de estudo conseguiram vaga tá e outra coisa o que eu falo que eu sempre falo pra quem tá iniciante cara eu pra conseguir meu primeiro emprego lembro que eu fiz umas 40 entrevistas pra conseguir meu primeiro emprego então você tem que sair sair disparando currículo pra todo lado eu tô fazendo isso o 2 aqui como é na prática aplicar o que é aprendizado o que é aprendido bem você viu que vai ser difícil né você viu que você vai você vai pegar projeto igual que eu te mostrei ali tipo meu projeto na verdade é pequeno considerado com alguns projetos que você vai ver no mercado por aí e você vai ter que o que entender como é que tá o código debulgar entender os processos entender o software entender o código ali bater cabeça sofrer pesquisar no google fazer você vai travar você vai ficar travado ali gente qual que é a lógica como é que eu vou converter essa lógica em código você vai bater cabeça ali você vai ficar pensando dia e noite como é que eu vou escrever esse código pra resolver essa regra de negócio e por de pouquinho em pouquinho vai fluindo me sujou até eu ia até falar mas terminei que eu até esqueci é tipo quando você pega o Júnior novato pega esses códigos enormes assim tem duas coisas você vai trabalhar com a cópia daquele código separado caso você faça algum cometa algum erro ou você vai trabalhar com o mesmo aplicativo que tá rodando que você pode fazer besteira sei lá você vai puxar por exemplo do do github você já viu o github então você vai puxar aí é feita uma cópia pra sua máquina o github ele copia pra sua máquina tá e daí ali você pode fazer o que quiser mas aí no caso mesmo não sendo remoto sendo trabalhando na empresa eu vou trabalhar assim também sim um github sim um github ou um svn ou algum outro parecido tá e daí o programador ele pode fazer o que quiser ali tá fazer o que quiser se der der tudo errado reverte reverte o projeto reverte tudo e começa do zero reverte pro estado inicial e começa tudo de novo tá então você pode reverter quantas vezes você quiser ali até você conseguir fazer a tarefa certinha e daí virar do aviso sem medo né é e daí aí na hora de você dar o commit enviar a alteração pro servidor aí você tem que tomar cuidado você tem que revisar todo o código ver se você não não modificou alguma coisa que não podia ser alterada porque as vezes porque as vezes a gente começa mexendo um monte de classe um monte de código ali tipo a gente modifica coisas que não podem e a gente não percebe aí a gente gera um bug então você tem que revisar todas essas alterações a ferramenta mostra pra você onde que tá alterado o que foi feito aí você vai revisar vai testar as tarefas vai revisar tudo que você fez aí você vai dar o commit das alterações lá pro servidor a hora que comita vai pra área de testes aí a galera vai testar outras pessoas vão testar aí se der problema você vai ter que corrigir a tarefa comitar de novo vai pra teste se deu erro deu problema volta pra você você vai arrumar vai comitar até ficar certinho mas aí no caso quando você faz as alterações tem alguém pra supervisionar suas alterações antes de ela subir tem e não tem depende da equipe depende da empresa tem tem empresa que daí tem a revisão de código por exemplo eu lembro que eu trabalhei de uma forma dentro de uma empresa eu trabalhei com revisão de código o que você fazia eu avaliava o que eu fazia você avaliava porque quando a pessoa outra pessoa olha ela identifica problemas que a pessoa que fez não viu né ou então assim o que você fez eu olhava o que eu fiz você olhava muitas empresas tem isso aí eu falava pra você oh isso daqui tá errado aí eu passava pra você melhorar aí você falava pra mim Alex tá errado aqui isso daqui vai gerar um bug aí eu arrumava aí depois comitava pro servidor entendeu aí no caso ver se você é um sênior já por exemplo você manda no projeto cara muitas vezes vai acontecer de você escrever o código e já mandar pro servidor e vai cair no cliente vai direto depende ali se é um erro grave uma coisa muito monstruosa assim cara tem coisa que nem nem passa por isso tipo é o sênior pega ali corrige já gera a versão e vai pros clientes depende o que for depende de cada empresa cada empresa tem seu processo tá normalmente assim empresas mais pequenas mas empresas mais pequenas tipo é assim é na loucura mesmo tipo é escrever o código já manda pro servidor já empresas mais grandes cara empresas mais grandes é cheia de burocracia cheia de regra cheia de metodologia scrum caban etc um monte de coisa passa por um monte de processo um monte de avaliação depende de cada empresa cada empresa tem sua forma de trabalhar entendi entendeu é porque esses são os meus maiores medos tá entendendo é primeiro de fazer besteira no código dos dos outros que tá funcionando e o segundo é a questão do prazo que tipo que você me mostrou do seu código como exemplo me assustou mas me empolgou porque tipo assim tem muita coisa que dá pra você bater o olho ali pô olha isso isso e aí como eu disse antes dá pra aprender e isso dá empolgação danada mas junto com isso vem o medo de errar fazer uma grande besteira e aí depois fica com a mão na cabeça sem saber o que eu vou fazer não isso vai acontecer isso vai acontecer isso vai acontecer cara era toda semana alguém faz uma cagada no projeto é sério toda semana tipo independente do nível se é um estagiário se é um júnior se é um pleno se é um sênior acontece de fazer cagada no projeto ah eu fiz ontem fiz uma cagada tipo na minha EAD e eu fiz entendeu daí só que daí o que eu corrigi em 5 minutos e já subi o servidor mas aí um júnior com o iniciante não vai vai ficar meio que ele vai ficar perdido tipo vai ficar apavorado vai ficar desesperado aí quando aí quando você fica apavorado desesperado você não consegue pensar no código né aí é por isso só na responsabilidade né é medo e tal aí é por isso tipo por isso que eu lembro que quando eu ficava apavorado assustado cara eu não conseguia pensar no código ainda mais se eu tivesse com algum problema pessoal algum problema emocional não conseguia pensar no código tá por isso que você tem que estar bem psicologicamente com a saúde o corpo a mente quando você está tipo num nível de sênior por exemplo cara você senta e você tem calma tem tranquilidade escreve o código em 5 minutos ali e pronto tá feito já as vezes tipo quando a pessoa é júnior tá não é só dificuldade em escrever código é é lógica é a parte de lógica como converter a regra de negócio em lógica como solucionar um problema já saber o caminho a seguir e o emocional né cara tipo o júnior sofre muito com o emocional por causa do medo a pessoa fica com medo de alterar o código tá não sabe direito nem pesquisar no google direito né e o medo do trabalho será que eu vou ser demitido ou não você fica apavorado desesperado aí a cabeça trava entendeu mas tudo isso é tudo isso daí você vai amadurecendo e melhorando com o tempo ó eu fui assim aprender a a andar andar sozinho assim cara depois uns 3 anos de profissão depois do terceiro ano assim cara aí você voa mas até o terceiro ano você fica tipo é uma loucura depois do terceiro ano que você adquire já uma bagagem uma experiência com programação você aprende se virar sozinho aí o negócio flui aí a vida anda até o terceiro ano é o mais difícil deixa eu ver aqui outra coisa bem ó é você tinha falado aqui sobre trabalhos freelancer tá isso por exemplo como funciona a questão de prazo valor e o quanto a pessoa precisa saber pra começar bem aí você viu que por exemplo se você for freelancer você vai ter que avaliar o projeto pra você saber se você aceita ou não porque vai da complexidade do projeto tá e a complexidade do projeto é o que vai estabelecer o valor certo você pega aí um negócio uma tarefinha de freelancer uma coisinha pequena que você consegue fazer tipo sei lá você vai demorar uma semana aí qual que é o valor que você vai cobrar depende do teu nível se você é um júnior se é um pleno você é um sênior depende o que da tua do teu custo de vida também tá se você demora uma semana pra fazer essa tarefa você tem que calcular quanto que você tem que ganhar nessa semana pra conseguir pagar tuas contas então você tem que calcular tá outra coisa o custo de uma tarefa de fazer por exemplo um cadastro básico não é o mesmo valor de uma integração de nota fiscal então a complexidade da tarefa é o tempo que ela vai levar pra ser feito e também o valor isso daí cara se você não tiver nenhuma ideia de como calcular calcula pelo tempo quanto que você precisa ganhar no final do mês quantas horas que você acha que você vai demorar pra fazer aí você multiplica e cobra só que trabalho de freelancer você já viu né por exemplo imagina só aí eu te contrato como freelancer aí eu jogo o código da minha EAD na tua mão e te passo as tarefas daí você vai se virar não vai ter nem ninguém pra te ajudar o caso vai ser ainda mais difícil do que estar trabalhando numa empresa é dez vezes mais difícil ser freelancer do que você ir trabalhar numa empresa pra quem tá começando né no caso agora eu por exemplo é que eu não pego projetos eu não faço nada de freelancer mas se fosse pra fazer vixe tinha de monte ia cobrar muito caro com certeza só eu não faço porque é muito incômodo você pega cada bucha cada problema que você desanima e eu tenho meu projeto pra fazer né então assim como que você vai adquirir experiência pra ser freelancer depois que você trabalhar nas empresas onde você vai adquirir um puta de um conhecimento entendeu é outra dúvida que você tinha curva de aprendizado pra quem tá começando mais rápido front ou back end bem eu te mostrei um pouco do front end ou back end você viu que é independente né tanto faz tanto faz mas tanto pro front end como pro back end você viu que tem que saber html css javascript do lado do servidor java e seus frameworks né agora o que é mais demorado em um projeto real um projeto igual a minha ead cara um projeto de banco um projeto de transportadora cara é a mesma dificuldade front end back end é a mesma dificuldade as vezes você pode ter um em back end ele é mais complexo ainda porque você depende do banco de dados você vai ter que aprender bastante parte de sql que eu vejo que quem quem tá começando a aprender a programar a parte de sql é o que a pessoa mais demora pra pegar principalmente sql de alta performance grande tal mas você viu que é independente né não tem assim como ah é 3.000 linha de um lado 3.000 linha do outro tem que ligar tudo tudo tem que funcionar tudo tem que rodar mas do lado do back end tem muito mais código do que o front end vamos lá outra parte aqui padrões de negócio metodologias age scrum cara a maioria das empresas trabalham com scrum que é uma forma de pegar a tarefa quebrar ela em pequenas tarefas pra melhorar a manutenção do código tá as vezes tem uma tarefa bem gigante lá uma das uma das das coisas que o scrum faz por exemplo tem uma tarefa gigante a equipe não sabe nem o que tem que fazer aí vai pegar essa tarefinha vai quebrar em várias tarefas e vai começar a fazer tarefinha por tarefinha até vencer esse projeto entendeu? aí no caso facilita aquele negócio do susto que você toma com aquele código gigantesco sim porque por exemplo assim uma das coisas tipo o scrum é metodologias age mas é gerenciamento de equipe tarefas na verdade então por exemplo eu te passo uma tarefa durante a reunião a equipe tem que fazer uma tarefa extremamente complexa mas não sabe a equipe não tem ideia do quanto que vai impactar dentro do projeto geralmente a gente fazia uma avaliação passava lá um dia dois dias avaliando todo o impacto todos os lugares do software que teria que alterar mudar e as vezes isso era quebrado quebrado em 20 tarefas em 20 tarefas cada um pegava um pedaço dessa tarefa e ia lá tipo 5 dias 10 dias para fazer depende da tarefa entendeu? mas aí no caso para uma empresa como é que fala está exigindo isso ele tem que exigir isso no mínimo de um júnior que já tenha dois anos já seja quase um pleno porque pelo que eu estou vendo você falar isso é uma tarefa de uma espécie de líder de equipe uma pessoa que vai quebrar o problema em várias partes e distribuir no caso o problema para os meninos experientes para poder fazer tem o gerente da equipe tem o gerente da equipe que fica na reunião colocando vocês nos devidos lugares passando a tarefa para quem vai fazer estabelecendo por exemplo o Joel você vai fazer essa lista de tarefas é passada a tarefa para você o Joel você consegue fazer? eu falo assim o Joel você consegue verificar por exemplo a gente precisa colocar uma nota fiscal aqui na IAD você consegue passar dois dias fazendo uma revisão em todo esse código vendo quais que são os lugares que vão ser impactados nessa alteração de código aí você vai analisar você vai pegar você vai analisar depois você vai voltar para a reunião vai mostrar para a equipe todos os lugares que vão ser alterados vão ser quebrados em outras tarefas isso é tudo decidido entre a equipe e entre o gerente ali da equipe quem está aplicando Scrum ou então um gerente de projeto um analista às vezes eles chamam de PO às vezes até o dono da empresa e daí cada programador pega uma tarefa os programadores conversam entre si para saber se um não está estragando o código do outro durante o dia a dia ali a equipe conversa para saber se está dando certo se está enroscado se tem um problema sério vai na reunião cada pessoa pega uma tarefinha e assim vai mas algumas empresas no começo eles podem até passar algumas coisinhas mais fáceis para você que está começando mas depois do primeiro segundo terceiro mês de trabalho cara você vai pegar tarefa de sênior você só vai crescer assim só assim que você vai crescer você vai começar a pegar tarefa complexa e assim que você vai crescer assim que você vai aprender e aí no caso se estourar um prazo para aumentar o prazo como é que fica cara estourar prazo é bem é bem é bem comum tá às vezes estoura prazo assim porque se depararam com um problema que ninguém sabia tá isso é muito comum tá aí vai para a reunião avalia de novo tá agora por que que ficou estourando o prazo sempre por que são casos e casos se ficar estourando prazo porque tipo o Joel não sabe debugar o código não sabe corrigir um simples no point intercept aí vai começar a ter problema porque isso é o básico do básico aí você vai começar a ter problema tá agora se estoura prazo porque realmente as tarefas estão sendo mal analisadas e quando você começa a fazer a tarefa você vê que tem outras partes do software que vai sofrer impacto e vocês não sabiam aí isso daí é o que? é o gerente do projeto que tá não tá com a equipe organizada o gerente do projeto que não tá coordenando corretamente a equipe entendeu? eu ouvi falar já de um negócio chamado acho que é test drive developer sim o cara que começa ele também tem que entender disso tem que ser testar código com dessa forma é bom você olhar um pouco do JUnit tá pra você pra você começar a entender o que que é os testes né na verdade seria o desenvolvimento orientado a testes no caso é uma tentativa uma tentativa das empresas minimizar né os bugs né porque daí com os testes automatizados você consegue travar partes do código do sistema então se sofrer alguma alteração que quebra o código esses testes automatizados eles rodam tipo em alguns segundos assim eles identificam o erro certo mas isso é o programador que tem que fazer só que é muito difícil você fazer uma tarefa mapear todas as condições e regras de negócio depois escrever isso em teste automatizado é muito difícil a equipe que consegue manter isso é bem difícil mas é bem importante você já ir estudando um pouco de testes principalmente o básico do JUnit depois MOOC Spring MOOC e tal porque assim você se você tiver cobertura de testes vamos supor lá que pega lá a minha EAD se eu tiver uma cobertura de testes em cima dela qualquer alteração que eu fizer em alguns segundos eu posso rodar os testes e identificar alguma falha que eu tenha causado uma alteração no meu código só que os testes às vezes é mais demorado fazer o próprio teste escrever o próprio teste unitário do que fazer a própria tarefa por exemplo imagina quantos testes eu ia ter que escrever para cada condição que tem na minha EAD para cada regra de negócio ia demorar muito ia demorar mais de um ano para fazer teste para a minha EAD inteira isso é mentira mas isso é uma coisa que eu tenho que começar a fazer eu tenho que começar a fazer já tanto que eu acho que eu estou pensando em transformar isso em um curso gravar eu fazendo toda a parte de teste da minha arquitetura e transformar isso em um curso porque é bem importante muitos softwares não tem nem sequer um teste básico não tem nada mas empresas mais grandes assim elas tem uma cobertura de teste principalmente se for startup que são assim mais cuidadosos e tal eles tem a parte de desenvolvimento de software orientado a testes mas é difícil cara se todo software conseguisse ter assim os testes automatizados 100% praticamente não teria bugs porque o programador vai lá altera e antes de colocar a nova versão no servidor roda os testes e estaria tudo certinho como é praticamente impossível um software ser coberto 100% por testes aí as vezes a gente a equipe altera algum código e não tem um teste automatizado para identificar isso o teste fica lá só para o pessoal de suporte onde eles testam um ou dois três detalhes aí isso vai para o cliente vai para o servidor e de repente estourou estoura problema estoura bug mas se você pesquisar a vaga programador Java por exemplo você vai ver que tem bastante pedindo sobre testes unitários TDD e tal que é o programador escrever testes automatizados dentro do projeto que por exemplo em vez de eu clicar na tela ali no botãozinho para testar a funcionalidade é rodado um teste automatizado em vez de você demorar uma hora para testar tipo o teste automatizado roda em 10 segundos entendeu entendi vamos lá vamos ver os padrões de negócio em que sentido você quer dizer os padrões de negócio é que daí depende de cada empresa cada empresa e cada regra de negócio cada tem o seu não quando eu coloquei esse negócio de padrão de negócio metodologias ágeis foi por causa do eu já ouvi falar de design patterns que é basicamente desenho de negócio aí os padrões de projeto isso padrão de projeto eu coloquei padrão de negócio aí aí tipo são vários por exemplo arquitetura de você fez aquele aquele módulozinho meu do spring boot rash onde foi feito o crude né então por exemplo controller os controllers é um padrão de projeto repositor padrão de projeto os models e as classes é padrão de projeto tudo aquilo que eu fiz é em padrões de projeto aí existem outros single tool se você pegar um livro um livro lá de padrão de projeto cara tem lá uns uns 100 padrões de projeto tá DAO DTO padrão de projeto também tá dentro de padrão de projeto cara é uma imensidão de coisas mas assim os mais usados você vai ver no meu treinamento interfaces repositores tal que você falou é o data access object é aquele é um padrão de projeto também mas aí no caso quem trabalha com spring não tem que se preocupar com isso que o JPA repositores já tá tudo implementado já na no framework você não faz quando eu aprendi quando eu aprendi um pouco de de DAO eu tive que fazer tive que criar vem aquele entity manager entity manager factory aí faz os construtores construtor estático e tal aí começa a fazer tudo isso daí é um padrão parte do JPA com o Hibernate tem que baixar instalar e colocar e no spring boot traz tudo já pronto não precisa me preocupar com isso só precisa me preocupar pelo que eu vi até agora só foi MVC e REST pra poder fazer nos padrões e aí eu fui aprendendo mas tipo assim eu não sei a profundidade eu também nunca parei pra ver um livro assim sobre design patterns então só ouvi falar então é uma dúvida os DAO por exemplo é a mesma coisa dentro do Spring Data são os repositor é a mesma coisa só tem que saber que é a mesma coisa DAO eu faço lá naquela parte do JSP e do JSF eu faço em DAO aí quando é com Spring e usa Spring Data lá aí são os repositor que são padrão esse padrão vem o que? vem lá da galera do Spring que já criaram na documentação tá assim nos exemplos tá assim e isso acaba caindo pras empresas e pra comunidade entendeu? esse curso de JSF esse curso de JSF esse é algo que eu vou eu vou começar a fazer eu já botei na minha agenda de curso que eu preciso aprender por urgência é muito difícil sabia? achar um curso de JSF porque um que eu tenho mesmo é de 2013 tá depreciado serve mais pra nada e aí eu pesquisei bastante antes disso pô não achava nada 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 aí no seu curso tem tem uma demanda muito grande cara porque assim é aquela coisa tem os projetos que tá rodando no mercado e aí e precisa de programador pra manter a demanda de programador pra manter os projetos que estão aí já tipo projeto que que tá 5, 10 anos sendo feitos tipo é grande e esses projetos que dá dinheiro né cara nenhum projeto o projeto novo não dá dinheiro nenhum projeto novo dá dinheiro não tem cliente eu vou começar a aprender isso pra ontem porque eu já peguei até pelo youtube uns conteúdos gratuitos mas é largado pela metade entendeu? e tipo o conteúdo de youtube só não dá tem que abrir a malta tem que comprar mesmo o curso tem que correr atrás aí eu vou aproveitar até que você colocou esse novo na jcf 2.2 tem até curso de cdi lá também né tem a parte a parte do jcf 2.2 ela é mais antiga o que tá o que tá no meio do curso de jcf ela é mais nova eu vi a mais antiga colocou uma tarde já lá dizendo que não estude por aqui tá depreciado vai sair em breve cara eu lembro que quando eu fui pegar pelo youtube pra eu aprender um pouquinho de jcf eu tive que pedir pro amigo meu que ele já trabalha na área ele é desenvolvedor sem eu trabalhar lá de São Paulo pra ele poder usar um um aplicativo pra poder mexer na minha máquina pra poder configurar pra mim porque eu fiquei um mês tentando configurar já tinha desistido já o que não vou conseguir por causa de configuração aí no caso do sprint o meio tá tudo tranquilinho é é casos e casos depende da máquina por exemplo as vezes tipo o projeto da da EAD eu tive que criar ele várias vezes no começo porque tipo perdi a configuração não sei o que acontecia lá que zoava tudo no começo sempre é difícil até estabilizar o projeto dá muito problema mas depois que você acerta as configurações do projeto aí roda mas assim eu vejo quando eu comecei também cara nossa pra criar um projeto em jcf também tipo nossa eu fiz muitas e muitas vezes até acertar o projeto tanto que eu refiz ultimamente alguns meses atrás eu aquele módulo de configuração de ambiente eu fiz ele totalmente novo porque o pessoal quando tá iniciando configurar ambiente configurar projeto eles a galera se atrapalha muito até pegar o jeito e tal então eu refiz aquele módulo e praticamente acabou o esporte naquela parte só de aí eu refiz aquele módulo de configuração de ambiente em cima das dificuldades que o pessoal tinha e daí o suporte daquele módulo acabou a galera não tem mais dúvida e é assim também até você você pega um projeto até você criar ele cara eu tinha um aluno esses dias por exemplo que ele ficou semanas semanas tentando acertar a configuração do projeto em jcf e não conseguia basicamente o que eu precisava fazer era ir lá nas configurações do java e acertar todas as configurações do java pronto o projeto rodou mas são coisas que você está começando você não sabe livro não vai te mostrar youtube não vai te mostrar se você precisa ter conexão com a pessoa mais mais da área que que possa te ajudar te dar te dar o suporte ou no caso tipo curso igual o meu que consegue ensinar passo a passo se tem problema eu gravo aula mostrando o erro como corrigir é porque a melhor parte também a boa parte do curso é a parte do suporte porque quando vocês gravam é a maravilha está tudo funcionando vocês já testaram fizeram tudo lindo aí vai eu aqui vou faço o negócio é tudo errado meu deus o que eu fiz errado aí o bom é ter suporte e é assim cara às vezes às vezes a equipe a equipe é ah esses dias mesmo eu fiz uma tarefa na minha EAD e daí aqui rodando aqui na minha máquina local roda perfeito a hora que eu colocava no servidor lá não rodava entendeu aí eu fui ver porque é por causa da codificação que como servidor em linux aí eu tinha que acertar uma codificação própria do linux lá e é assim você faz um computador vai colocar no servidor da pau quando é desktop ainda pior ainda né e aprendizado aí você tem que ir para o google pesquisar qual que é a solução e assim você vai aprendendo porque da onde que você acha que que sai as respostas quando eu estou dando suporte lá você tem que ver o que falou sai de todo canto sai da minha cabeça aqui já está 14 anos já sai da minha experiência e muitas vezes tem coisa que a gente vai para o google vai para o google testa no projeto e dá a resposta para o aluno porque como que eu vou colocar 30 anos do java dentro da minha cabeça não tem como não tem é impossível né e outra aqui última pergunta aqui ó faculdade muitos dizem que não é necessário para poder trabalhar então por que as empresas pedem as empresas pedem por que é é aquela coisa eu quero um funcionário para trabalhar na empresa mas como que eu vou garantir que ele passou por um plano de ensino como que eu vou ter a certeza de que ele realmente se esforçou de que ele ficou aí uns 3, 4, 5 anos estudando teve um esforço estudou as matérias essenciais para o mercado de trabalho e também outra coisa muitas empresas elas têm elas têm é planos de certificação daí exigem que os funcionários tenham graduação pós-graduação e etc entendeu mas é uma forma da empresa garantir que realmente tipo a pessoa passou por um plano de ensino e as empresas elas têm que certificação é certificação da empresa mesmo a empresa é para a empresa se chegar no nível de certificação os funcionários por exemplo tem que ter graduação pós-graduação e etc tem isso também mas tem a questão de abrir oportunidade para quem não fez a faculdade ainda mas dar aquela abertura para o cara a gente fazer a faculdade quando está trabalhando tem tem ó hoje tem muitas empresas que não não liga mais para isso tipo se a pessoa tem faculdade ou não se a pessoa tem o conhecimento para trabalhar sabe domina bem a programação está contratado vai de empresa para empresa né porque geralmente quem não liga muito para isso são empresas mais pequenas que só quer saber se a pessoa realmente tem um conhecimento e para solucionar o problema dela e trabalhar já em empresas mais grandes aí exige que a pessoa tenha graduação pós-graduação certificação e etc às vezes a pessoa nem não sabe nem fazer um projetinho básico mas ela tem lá até a certificação e a empresa exige que o funcionário tenha isso aí vai de empresa para empresa entendeu burocracia são burocracias burocracias da própria empresa mesmo mas assim está mudando isso as empresas estão deixando de lado porque a empresa precisa o que? de pessoas com conhecimento né então a pessoa está ali mas ela não tem faculdade mas ela tem mega no conhecimento então vamos contratar muita empresa está está deixando esse negócio de faculdade obrigatória de nada de lado porque a galera se forma na faculdade mas chega lá não sabe fazer um projetinho básico e a faculdade também a faculdade não está conseguindo ensinar nada para a galera a faculdade não está ensinando nada para a galera está muito defasado o estudo da faculdade né cara está muito atrasado porque assim o professor da faculdade chega lá passa o conteúdo de um livro e os alunos que se vira daí aonde que você aprende os cursos online mesmo onde você vai aprender de verdade curso online livro youtube tutorial documentação e sentar e fazer é porque mesmo sem sem fazer uma faculdade a pessoa para poder aprender a programar corta um dobrado tem que ir tem que estudar jamais vou chegar numa vaga lá ah não fiz faculdade não sabe nada não souber nada eu não vou fazer nada é isso e daí cara gostou do bate-papo oh super proveitoso cara super proveitoso que bacana certeza com certeza eu sabia tipo só de mostrar a tela para você ali com certeza você já ia ter uma noção diferente do que é um projeto nossa nossa e essa é a minha intenção de passar para a galera isso é importante demais pô para mim mesmo estou estudando aqui para caramba muito importante ver na prática entender entender aquilo e ter uma coisa na cabeça do que realmente é entendeu por exemplo vamos ver se eu consigo pegar minha webcam aqui por exemplo aqui por exemplo olha minhas tarefinhas para fazer estou vendo cada post-it é uma tarefinha e assim eu vou fazendo dentro da IAD fazendo as tarefinhas quanto tempo vai demorar sei lá tem coisa para um ano e assim a gente vai fazendo e cara eu lembro que a gente pegava projetos assim cara que era semanas semanas só corrigindo o erro por exemplo outras semanas era só fazendo soluções coisas novas e assim você nunca sabe o que você vai pegar e nunca sabe qual erro vai aparecer agora só o tempo de experiência ser o mesmo que 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 vai te dar esse poder de manipular o código de forma fácil vai estourar erro você já vai saber onde é que está a solução só com o tempo só com o tempo o negócio é não se apavorar não deu certo em uma empresa vai para outra tá mas assim só pelo só de você ter feito essa lista de perguntas aqui que foi super inteligente cara garanto que você vai vai se dar bem para caramba nas empresas aí só estudar brigadão é sério é sério esse tipo de conteúdo assim você não acha não acha não acha não acha não acha não importante ah você ficou sabendo que quase morri né quase morri eu vi pelo pegou covid né eu fiquei muito mal eu surtei rapaz eu surtei cara eu fiquei muito mal fiquei 7 dias internado eu levei eu tomei mais de 60 injeção eu fiquei emagreci quase 10 quilos eu fiquei muito mal fiquei no oxigênio e eu levei um baque eu levei um baque psicológico tão grande tão grande que eu falei cara eu vou voltar vou voltar bem vou com tudo toda essa experiência que eu tenho aqui eu vou colocar para a galera porque é o que eu gosto de fazer e eu vou fazer o meu trabalho da melhor forma possível a partir de agora e é o que eu vou fazer tudo na vida tem que ter uma parte boa a parte boa essa aí motivação você tem que estar motivado cara eu também peguei covid eu não fiquei assim que nem você eu fui quase peguei uma variante peguei uma variante fiquei indo para o hospital tomar injeção para não ficar internado só não internei porque a minha saturação não desceu graças a Deus a minha desceu foi quase para 90 89 quase que fui entubado tá bem que não foi o cara porque é só que vai entubado Jesus quase que não volta é ó e daí a prima do meu pai tinha morrido meu vô tinha morrido em menos de dois meses e daí eu fui em estado grave aí eu já estava me conformando até ó eu vou piorar e vou morrer pronto porque está todo mundo morrendo é e daí eu voltei cara voltei voltei com tudo igual tava igual quando quando eu igual quando eu tava montando meu negócio online quando eu comecei a montar toda a minha estrutura acordava mega animado acordava com tudo cara era dia e noite trabalhando domingo a domingo aí o negócio vai é assim toda profissão tem época que você desanima aí você precisa de uma chacoalhada pra animar de volta você precisa de um ânimo meu ânimo agora foi a covid cara quase morri falei vou voltar agora eu vou voltar com tudo vou fazer um trabalho único que ninguém faz com a galera de TI e vou colocar toda essa essa minha experiência pra fora tá porque eu tenho que deixar meu legado minha história e é o que eu gosto de fazer né vou fazer um trabalho bacana com essa galera uma das ideias é essa que eu tô fazendo esse bate papo pra mostrar realmente como que é a profissão como que o que vai acontecer e eu tô abrindo o projeto da IAD não tem medo tem gente que tem medo de mostrar seus projetos não tem o porquê é a mesma coisa de querer esconder o CPF o RG adianta não se você colocar o nome da pessoa lá no Google coloca meu nome Alex Fernando Egídio tipo asterisco CPF você vai achar meus dados não adianta esconder e o bacana acho que só de ter mostrado um pouquinho do meu projeto hoje já esclareceu o que você vai encontrar dentro de uma de uma de uma empresa e como que é o dia a dia cara é pauleira todo momento é Google é pesquisa é bate cabeça todo momento aí só com o tempo vai melhorando você vai ficando mais fácil as coisas pra você que é a experiência que vai te trazer entendi entendi e é isso aí cara tô ficando rouco aqui já uma hora e meia já uma hora e meia vamos encerrar dá um tchau pra galera aí tchau pessoal valeu aí Alex valeu pelo pelo conteúdo espero que tenha gostado aí a galera do YouTube também os bate-papo são logo né uma hora e meia tô só gravando agora mas se ficou certinho a gravação vou colocar no YouTube depois tá e é isso aí esse bate-papo aí foi bem proveitoso só pergunta massa que inteligente gostei bastante também isso aqui me fez lembrar de todos os anos que eu passei nas empresas passou um filme aqui na minha cabeça cara o foda é quando você pega o gerente de projeto que são insuportáveis cara acaba com a equipe fazer o que? aí muita gente parte pra outra empresa muito programador pede a demissão por causa do gerente e vai pra outra empresa isso é comum cara você vai ver vai começar a ver mas é isso aí vamos encerrar obrigado Joel da onde que você é? eu não lembro se você falou da onde que você é? eu sou de Salvador mas de Salvador é? ah tá no Rio agora? beleza cara muito obrigado aí pela participação espero que tenha gostado tá? e até a próxima tá? vou encerrar aqui e vou fechar encerrar aqui a conexão também e muito obrigado viu? até mais obrigado você cara tchau tchau e aí e aí e aí